As teleconsultas no Instituto de Psiquiatria são realizadas por videochamada. Assim, você pode usar o seu celular ou o computador. Se for usar o celular, lembre de deixar carregado antes da consulta. E já se prepare 15 minutos antes. Evite fazer uma preparação muito em cima da hora. Coloque roupas parecidas com as que você usaria se estivesse vindo ao hospital. Mas, busque um ambiente calmo, longe de ruídos. De preferência, perto do roteador da internet. E onde você tenha privacidade e possa conversar à vontade. Peça para as pessoas na casa não circularem. Evite também a circulação de animais no local da consulta. Desligue o rádio e a televisão por perto. Sente-se em uma cadeira de frente para a tela. Antes de começar a consulta, verifique se o som e a imagem do computador ou celular estão funcionando. Se puder, coloque fones de ouvido. Isso melhora o som para o profissional de saúde do outro lado. Caso utilize o celular, coloque-o num apoio. Não fique segurando com sua mão. Isso fará com que você não se canse e, ao mesmo tempo, irá melhorar a qualidade da imagem para o profissional. Seu rosto deve ficar visível, aparecer para o profissional de saúde. Assim como na consulta presencial, por vezes o médico ou outro profissional podem atrasar. Não se desespere. Aguarde um pouco, porque isso pode acontecer.